BABY I GO Cada vez mais digo, cada vez mais Não me peças para parar Tu conta do recado, em menos de nada Vejo os quintos antes de te deixar bem molhada I swear, I go, so hard, so deep No meu quarto, os sapatos Pelo corredor Pelo corredor, baby O teu cheiro Corpo inteiro a tremer A gemerca, a gemerca, a gemerca Viga com ti Eu vou fundo Atingir o clímax no segundo Viga com ti Quero-te no chão Cause a fuck, I won't play, I won't play Viga com ti Não sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vai ser até de manhã Eu tomo feio, baby, não queres ser a minha lenha Sem limites, hoje eu quero te deixar prenha Não vou parar por mais vezes que eu me venha Quero fazer arte que nem um arte-ataque desenha O objetivo é fazer até amanhã Te pôr em cima, tipo subiste uma montanha Deixar manchas negras na tua pele castanha Vais a fazer uma corrida, não sei quem que vai ganhar Então, Sherry, tira a tua lingerie Mas estou atrás do feminino do Jerry Da tua rata e ela hoje não me escapa I wanna work no impulso e quero te deixar fraca Te deixar molhada, essa é minha função Metrologia vaginal, hoje tem inundação E ela adora o real nigga Ela pediu bem fundo, meteu o pênis na mexiga Viga com ti Eu vou fundo Atingir o clima no segundo Viga com ti Quero-te no chão Cause a fuck Há um play Não sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vai ser até amanhã Eu sou o Hassala, ela é a minha diva Ela morde e arranha Jungle fever Quando ela passa, ninguém faz um pio Bitch, eu estou deixando ela quente Mas causa um arrepio E eu estava no estúdio com o P.L. Slow Mas depois disso, nigga gotta go Porque a chavala já mandou um bip Tá-me a espera lá na street Por uma coisa bem tipo Damn It's the sexy body de lingerie show Eu hoje tenho que fome Baby, acorde Eu vou fundo Atingir o clima no segundo Viga com ti Quero-te no chão Cause a fuck Há um play Não sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vai ser até amanhã Viga com ti Eu vou fundo Atingir o clima no segundo Viga com ti Quero-te no chão Cause a fuck Há um play Não sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vai ser até amanhã Não sei quem vai ganhar 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 Não sei quem vai ganhar